Ih, caralho! Vídeo novo do Juqueira? Descreve lá e assiste, meu parceiro. Tamo junto. Óbvio que o Bandeira não é Zed. You speak English, Juqueira? Yes! I speak... Very well, good. Thank you so much. For the sub. Tá, tem uma killzinha no mid, mano. Cara, eu quero ficar de Riven. Mas, sem ser Riven, eu tenho... Ah, Zed não tem, né? Tem Talon, velho. O Talon Jungle é poderoso, chat. Cain? Pô, cara, é que eu... Nossa, mano. Cain e Riven vai ser muito chato enfrentar uma soraca com essa pele de Cain e Riven, mano. Por causa do W delas. No caso do Will da Soraka, o W aqui é super. Preciso de AP aqui, pra dar uma arredondadinha. Um AP agora seria interessante, mano. Eu não quero pegar Mordeca aqui, não. Porque o Vagabundo vai me caitar muito ali no botside com o mid. Escode Econ, velho. Escode Econ, mano. Pra ter um pouquinho mais de AP, chat. Eu queria pegar AP, porque... Se eu não pegar AP, o Vagabundo faz ninja tab e acaba com todo mundo, velho. A verdade é que o Nego vai continuar fazendo ninja tab, mesmo assim. O que eu pego aqui? Prendador. Foda-se. Eu vou assim, mano. Eu vou de Prendador, velho. Tô nem aí. Pô, pior que é uma Kale, né, velho. É a porra de uma Kale, cara. Não vai ter como, não vai ter como. É uma Kale, tá ligado? Eu não consigo contestar esse Aronga aqui, mano. B. Eu vou de Proto, hein, chat. O que vocês acham? Proto Belt. Ok? Que isso aqui, cara? Que isso aqui, cara? Que isso aqui, cara? Que isso aqui, cara. Posso pagar a linha, mano. DCC. Stun. Cara, que clean, mano. Quase clean. Não, dive em si foi clean. Só que ficar só pé, estourou nós com o TP, né? Mas tá suave. Peguei o Red. Vou atacar com a Kale aqui, ó. Nice. Vou só dar um Qzinho e vou ralar. Na real, ralo, mano. Acho que não ralo não, chat. Ralo não, ralo não, mano. Vou fazer mais jungle, velho. Bora. Dragãozinho pra nós. Tô bem farmado. Eu queria que vamos farmar pra caralho, né, brother? Não sei a serial da B aqui, chat, mas acho que vou fazer um full clear, mano. Full clear do Chirimon. Fé com fé. Tem uma chance de ele ter roubado tudo de mim também, velho. Mas não roubou, não? Não dá pra pegar, cara. Não entendi esse flash dele, não, mano. Queria só levar minha... A wardzinha ali, cara. Agora o cara vai saber que eu tô indo pro Red depois disso aqui. Poder me invadir. Será que eu tinha que fazer alguma coisa aqui, chat? Cara, a gente não tem visão. Não tem como saber que eu tô aqui. Porque o Greve só me invadindo e eu tô fazendo isso aqui e ninguém... Ele não fez nada, tá ligado? Ou se magicamente o nego brotar, já tô ligado. Ah, você demora, mas ele não tem visão, porra. Ah lá, viu? Dei como saber. Fala dele. Fala dele aí. B, 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 B. Fechei protobelt. Ah, Grevezinho é modernário, mano. Que bagulho broken, bro. Deixa eu beber em paz. Rzão? Uh! Ah! Nice, mano. Por que eu quero esperar esses 5 segundos, mano? Porque eu ia estar juntinho. Nice! Bora, chat. Isso aqui é perigoso demais? Ou dá? Dá, hein? Não deu um danismo safado. Ah, trash. Não, 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 não. Esse cara daqui tá... Mas tem chance, o cara tá me invadindo agora. Nice! Peguei o blue. Vamos lá, soraca. Desviei. Tá tendo TP. Não dá pra matar ninguém. Não, mano. Essa Cassiopeia tá acabando com o jogo, cara. Essa Cassiopeia tá... Ah, essa Cassiopeia... Ah, caralho! Eu quero 15 barrigadas. 15. Fazer danos, mano. Fica com fé. Nossa, eu tenho um Predador. Isso eu comprei em Botamora. Cara, eu fiquei muito preocupado de viar da Ustuione, velho. Mas era pra ter tomado. Já dá melhor. Cara, essa Soraca... Cara, essa Soraca é uma filha da... Boa aqui, eu. Depois de 15 vezes que a Cassiopeia saiu. Isso. Cara, finalmente, chat. Vai, Zé. Um por um? Um por um nessa piranha? Botalha! Eu tô vivo! Morreu no Smite. Rio Soraca. Nossa, o cara deu pra lá de errado. Ai, o cara deu pra lá de errado. Sai, 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 sai. Nossa senhora, muito close, velho. Muito close. Cara, qual que é a brisa de ser mono-cail e esperar que o seu time vai conseguir carregar 4x5 até 40 minutos do jogo pra depois você ser útil, mano? Jesus amado, brother. Caio, pelo amor de Deus, Caio. Participa do jogo, cara. Participa da porra do jogo, cara. Uma vez só. Obrigado. 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 Ai, Soraquinha. Não faz isso. Pega! Vai, Thresh! Ah, cara. Salve, Salve. Então é... Pelo amor de Deus! Lembra que eu falei jogar contra Soraca e Cassiopeia, mano? De Riven, de Eco, essas porras? Olha isso aí, velho. Puta que pariu, mano. Que bagulho nojento isso. Que eu salvou, que eu salvou demais. Agora vamos ver o posto Z aqui. Pô, nada. Morreu pro dragão mesmo. Nice. O bicho aqui tá muito forte, velho. Aqui eu também entro no jogo poderosamente. Usei pregador, foda-se. Vem cá, Soraquinha, sua piranha do caralho. Vagabunda. Quem? Cura o palhaço! Se eu te matar, quem que vai te curar, sua piranha? Qual é que é a sua pé? E aí, Playboy? Tá doidão? Voltei, amiguinha. Devei eu te trazer. Devei eu te trazer aqui. Vamos trazer, mano. Matou já. Só vai na Soraca, mano. Só vai na Soraca. O quê? Cassio Johnson? Cassio Johnson, mas... Foi muito de revezgueio, velho. Matou! Worth. Isso foi 4x5, mano. Foi, né? Worth demais. Olha que item broken, chat. Olha que item broken, chat. Que item ridículo, mano. 1,62 de AP. 45 de cooldown. Paguei 800. Clup! 188. 65. E ainda ganhei move speed. Derou. Erou, erou, erou. Erou. Item brokenzíssimo, mano. Não sei se é o melhor item do jogo no eco, velho. Mas é bom, né, mano? Cooldown, move speed, dano. GG. E vida! Até que pariu. Ih, qual é a playboy? Vai. Errou de novo, chefia? Errou! Olha esse graveyard, mano. Errou! 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 Olha esse graveyard, mano. Balanceados aqui. É entra e sai, chat. É entra e sai, bro. A gente tem muito cooldown, muito move speed, mano. A gente só entra e sai toda hora, velho. Ainda mais tem um trash pra facilitar isso. Delicinha, delicinha. Vai ter dragão, tá ligado? Vai ser eu pegar alguém de prevenido aqui, mano. Tem um... Atinha, ó. Ah, piranha! Flash ult. Cara, por que que eu só... Por que que eu... Por que eu só não recuei, cara? Eu queria ver se eu dava um one shot no EZ, mano. Que era QQE. Nossa, que troll, broide. Não, trolei aqui. Cuidado, ganhozinho. Cuidado. Meu trash, meu. Filha da puta. Não foi a Z que me matou, cara? Desgraça. Canalha, mano. Canalha errado. Usou o pré-dando game, Juqueira? Cara, usei duas vezes. Mas eu tô esquecendo mesmo. Ó, vai ativar agora. Um, três, dois. Nice, 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 nice. Tô na tua mente, moleque. Tô na tua mente, EZ. Tô na tua mente, moleque. Eu tô na tua porra da mente, filha da puta. Ai, caralho. Vem. Viu. Não vai acertar, amigão. Não vai acertar nunca. Tipo, nunca. Nunca, 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 nunca. Não, trashão. A gente precisava, meu querido. Não, meu queridão. Caramba, puxir, caramba, puxir. Não tinha como, gente. Eu tava sem mana. Ó, 200 de mana, cara. 200 de mana não mata esse ordinário, velho. Mas será que eu mato? Vou ter que testar, né, mano? Com os mais vermelhos, eu tinha mais confiança. Tchau. Tem uma soraca aqui. Meu medo era os caras ir embora, velho. Mas agora meu time tá indo embora e tem dois aqui no botchat. Beitadinhos, beitadinhos, mano. Só que o Graves... O Graves tá lá, velho. Eu não tô. Só que tem dois aqui comigo, mano. E aí, time? E aí, time? O que vocês vão fazer? Cara, meu time não guivou. Só que... Gente... Ai, não, gente. 3x2 vocês tinham que ganhar, né, seus putos? Nossa, a gente perdeu 3x2, mano. A gente perdeu 4x2. A gente perdeu 4x2. Aí, dá uma complicadinha, hein, mano. Mas vambora. E olha lá. Esse ano é muito doido, brother. Vem, sorraquinha. Vem, sorraquinha. Só piranha no caralho. Outro zoners, tio. Eu também tenho piranha. Vai ser. Caraca, perdeu 2 zoners! Ah, deu 2 zoners, mano. Tu mata, chefe. Otário. Otário! Que build de brobo que é da porra. Caralho, entra e sai, entra e sai, entra e sai, maluco. É Double Nib, não é IG, não, velho. Não, é Dragão, é Dragão. Bem melhor, mano. É Alma, porra. Fora esse barão. Ui! Ó! Ó! Eu desviei, o bagulho me deu dano. X, D. Caraca, muito forte, né, mano? Com esse ímpeto aqui, eu gostei pra caralho. Caralho, velho, ímpeto córmico. Vou achar uma piquezinha aqui. Vou entrar, hein? Nossa, viram? Eu tomei, mano? Tomei o stun. O que aconteceu? Entra e sai, chat. Lembra, entra e sai, entra e sai. Ai! Ô, tio, tu tanca muito, cara. Qual foi? Ele tanca muito, mano. Ó, ó. Olha isso. Olha isso. Ah, ah, ah! Reviveu! Uhul! Reviveu nós, caralho! É fogo! Vamos lá! Didi! Ah! Coi, 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 coi! Hehehe! Três. 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 Legenda por Sônia Ruberti